Então nós vamos agora para a segunda parte, passando o microfone para a Misa Boito, que vai falar sobre a campanha do plebiscito popular. Bem, boa tarde, companheiras e companheiros. Boa tarde. Eu faço parte do Comitê Nacional Operativo do Plebiscito. Sou também membro do Diretor Estadual do PT de São Paulo. Eu queria começar saudando a iniciativa aqui de vocês, da bachada, de construir o Comitê Regional e, a partir de agora, tentar fazer com que ele crie raízes nas cidades e aí eu iria mais longe ainda, nos bairros, nas fábricas, nas escolas, porque nós precisamos dessa campanha. O Brasil precisa dessa campanha. O Célio já pegou alguns aspectos das distorções do sistema político. Eu queria começar, planejado para começar a minha fala, por um deles. Um partido nesse país fez por três eleições consecutivas a presidência da República. Portanto, ganhou um voto da maioria do povo brasileiro. Esse mesmo partido, entretanto, tem uma bancada federal que não passa de 70% a 20% do Congresso Nacional. É isso que leva a essa situação do chamado presidencialismo de coalizão. Que seja quem for o presidente, fica à mercê de uma maioria que domina as instituições, em particular o Congresso Nacional, e que não governa sem ceder a essa situação. Quando, em junho de 2013, as ruas explodiram, todos nós puderam ver cada uma das cartulinas que eram levantadas colocando uma reivindicação. E cada uma daquelas cartulinas se chocava, em primeiro lugar, dentro de todas as instituições, um Congresso Nacional. Se tinha um sentimento que saque, emanava daquelas compensações, era o sentimento de que com esse Congresso não dá. E por que com esse Congresso não dá? É claro que há aspectos da política que presidente nenhum depende do Congresso. tem medidas que são exclusivamente do Executivo. Eu vou dar uma bem simplesinha. A atualização do índice da reforma agrária. Para definir o nível de produtividade que leve à expropriação ou não de uma propriedade para efeito de reforma agrária. O atual índice de produtividade foi fixado em 1975. As condições de produção mudaram muito desde então. Para atualizar o índice de produtividade da terra, não precisa do Congresso. Basta o presidente, o ministro da Agricultura e o ministro do Desenvolvimento Agrário decretarem e estar atualizados. Então, tem políticas que dependem exclusivamente do Executivo. Mas tem uma série de questões que nós sabemos que dependem do Congresso Nacional. Eu dou três exemplos. De projetos que estão engavetados, que estão perdidos no Congresso Nacional e que dizem respeito a questões mínimas, elementares, de direitos dos trabalhadores ou mesmo de avanço na nossa soberania nacional. Além da jornada de trabalho de 40 horas, redução da jornada sem redução do salário. O projeto de emenda constitucional que determina a expropriação de terra onde é flagrado trabalho escravo. Ou o projeto de lei que estabelece trabalho igual, salário igual entre homens e mulheres. São projetos que interessam a maioria do povo e que ficam engavetados no Congresso que é dominado pelas classes dominantes. E ele é dominado pelas classes dominantes não porque ela receba a maioria dos votos do povo. Quem domina as instituições é a maioria da nação que esmaga o povo. E quando as ruas reclodiram em junho, o Serratão fez referência à década de 60, em um certo sentido, sem exagero, nós podemos dizer que as ruas em junho retomaram, porque foi a partir de junho que a questão da Constituinte foi colocada na ordem do dia como uma tarefa de agitação, de organização da campanha, etc. As ruas em junho retomam com questões que estão muito atrasadas na nossa nação. Quando em 60, 61, 62, 63, 64, a maioria dos trabalhadores da cidade do campo e da juventude se mobilizavam pelas reformas de base, impondo algumas conquistas, inclusive, o golpe militar, com toda, hoje, amplamente conhecida participação e organização do Departamento de Estado norte-americano, o golpe militar bloqueou esse processo. A ditadura se instala, o movimento operário popular se reergue e na década de 80 põe abaixo a ditadura. De novo, e naquele momento, eram as mesmas questões de 64 que eram levantadas. Era reforma agrária, era direito para os trabalhadores, era garantia de emprego, era educação pública e gratuita, era saúde pública e gratuita. As mesmas reivindicações foram bloqueadas quando um congresso ordinariamente eleito, em 86, a ele foi dado a tarefa de escrever a nova Constituição. Então, os deputados eram de manhã deputados, normais, à tarde constituinte, e à época havia muitos que diziam, e à noite boa parte ladrão. E ali dominou o chamado Centrão, que fez uma Constituição que não atendeu às necessidades profundas, às reformas profundas no Estado brasileiro para poder avançar nas conquistas da maioria oprimida. A partir de junho, nasceu o plebiscito. O plebiscito, eu digo, a proposta do plebiscito, sem medo de errar, é produto das mobilizações do ano passado. E acho que é a campanha que ajuda a manter, na ordem do dia, os passos necessários para a gente avançar na conquista de uma nação verdadeiramente soberana e verdadeiramente democrática. Porque o céu não registrou bem, e eu vou retomar, nesse país, se quer o preceito elementar da democracia, de um eleitor, um voto existe. O atual sistema político é que garante que a minoria nacional comande a maioria das instituições no Congresso. E é por isso que, quando a presidente Dilma, em junho, dialogando com a situação proposta pelo plebiscito, por uma Constituinte, nós vemos o seu vice, que tem a maior bancada ruralista, por exemplo, no Congresso Nacional, bombardear a proposta e, ato contigo, o Congresso Nacional criou um grupo de trabalho para discutir o que hoje é uma PEC para fazer a reforma política, entre aspas, porque é uma verdadeira contra-reforma política essa reforma que está na mão do Congresso. E o que é preciso mudar? Muitas coisas é preciso mudar, mas eu queria pegar quatro aspectos. Primeiro, o Senado. O Senado é uma instituição que existe desde o Império. Sempre teve um caráter no meio de Câmara dos Lourdes. Mas o Senado, inclusive, durante a ditadura militar, teve os seus poderes ampliados, antes, ele ficava mais afeito a questões de relações exteriores, agora o Senado é uma verdadeira Câmara revisora do que vota o Parlamento. E o Senado, ele tem uma composição estrúxica. Cada Estado elege três senadores, independente do núcleo de população e de eleitor do Estado. E isso faz com que a maioria dos estados, onde a oligarquia, em particular, agrária, que é o setor mais reacionário na sociedade brasileira, tenha predominância. Não é à toa que o Sarney reina no Senado. Não é à toa que o Renan reina no Senado. São as oligarquias as mais atrasadas que fomiram o Senado. E atenção, num jogo combinado com a burguesia nacional, ou com a burguesia local, com a burguesia paulista, que assim mantém a situação do país num atraso de democracia e soberania e de tarefas. O Sérgio não fez referência à Revolução Francesa. Quando a burguesia fez a sua Revolução na França, ela fez a reforma agrária. Reforma agrária não é uma palavra socialista. Não é uma bandeira socialista. Em países como o nosso, essa burguesia, que ela já nasce completamente subvista ao imperialismo, é incapaz de fazer essas reformas. E ela cria um sistema de poder que bloqueia essas reformas. E o Senado faz parte disso. Na minha opinião, o Senado é uma excrescência que tem que acabar. Segunda questão que eu preciso mudar é o financiamento de campanha. O atual Congresso Nacional tem 80% dos seus deputados, atualmente, eleitos sob o financiamento de 200 maiores empresas dos vários setores. é isso que faz, evidentemente, porque a gente sabe, né, quem paga a banho escolhe a música, que o deputado, ao chegar lá, não vai confrontar o interesse daqueles que garantem as campanhas cada vez mais trilhadárias para a eleição deputada. Eu tive acesso a uma pesquisa aqui em São Paulo, para você, um candidato a deputado federal ter a chance de ser eleito, ele não será, se ele não gastar, pelo menos 4 milhões de reais. Tem uma pesquisa que mostra que a média nacional dos deputados eleitos custa, custaram, todos os estados compreendidos, os preços não são iguais, um milhão de reais. Os não eleitos estão abaixo, estão aqueles que gastaram menos de 100 mil reais. Então, é evidente que o financiamento privado de campanha é a forma de que o grande, os grandes capitalistas têm de controlar o Congresso. E não pensa que eles fazem isso como doação para as empresas. Contribuir com uma campanha eleitoral é investimento. E não é só investimento para ter a fidelidade de que ali, chegando lá, não vai me contar as 40 horas de jornada de trabalho. Ao contrário, vota um projeto de terceirização do trabalho. Mas tem uma pesquisa feita pela Universidade do Texas que mostra que no Brasil para cada um real que uma empresa investe num candidato, ela tem de retorno depois em contratos públicos para cada um real 8 reais e 50 centavos. Então, é um baita investimento financiar a campanha eleitoral. Então, acho que uma reforma política deveria avançar, avançar não, deveria acabar com o financiamento privado, estabelecer o financiamento público. E aquela contra-reforma que está no Congresso, que eu fiz referência, que é a PEC 352, cuja autoria é o Henrique Alves, do PMDB, presidente da Câmara. E, infelizmente, o candidato do meu partido, o Cândido Vacareza, contra a posição do partido, que é contra essa PEC, ela não só mantém o sistema privado de campanha, como ela dá ao partido o direito de escolha, público, privado, omisso. Quer dizer, vou pegar dinheiro de todo lugar, mas está preservado o financiamento privado de campanha. Outra questão que eu acho importante mudar é o voto em lista e não o voto individual. Porque o voto individual, e aqui, olha, vários países ao nosso redor estabelecem voto em lista. O voto individual é o contrário do fortalecimento dos partidos e fortalecer os partidos é fortalecer a democracia e é o voto em pessoas despolitizadas, descompromissadas, onde cada parlamentar vira quase ele mesmo um partido ou que leva fenômenos, como a gente viu no ano, na eleição passada, da desmoralização total da política, que era o tal do candidato diminuir. Pior que está, não fica e teve mais de um milhão de votos. É o estímulo à despolitização. Então, o voto partido deve escolher a sua lista e chamar o voto na proposta do partido e não dos projetos individuais que não são projetos, que são aqueles candidatos que conseguem ultrapassar cada vez mais a barreira do toleado e pegar dinheiro de todo canto para depois dançar conforme a música de onde veio o dinheiro. Então, fim do voto individual, voto em lista. E, por fim, a questão do voto proporcional, que foi um aspecto que o o Sérgio tocou. É uma deformação completa. No Brasil, qualquer Estado tem o mínimo de oito deputados e o máximo está em São Paulo, são 70 deputados federais. Isso faz com que um deputado de Roraima, que foi o caso que ele tomou como exemplo, represente 53 mil pessoas do Estado, não eleitores, pessoas. No Braga, em São Paulo, um deputado federal representa 560 mil habitantes. E vejam vocês, quando houve uma discussão no Congresso para ampliar a bancada paulista, diminuindo essa distorção, os que primeiros saíram contra essa proposta foi a burguesia paulista. Porque, de novo, é uma composição do Congresso que facilita que, nesse acerto entre as classes dominantes, campo, cidade e o capital financeiro, as coisas continuem, as instituições continuem sendo, as instituições aonde não entram, não cabem os interesses da maioria do povo. Então, o atual sistema político que nós temos, é um sistema político que faz com que o povo esteja, não esteja representado nas instituições. Não é por acaso que o sentimento de junho era vocês não nos representam. Porque, principalmente os jovens, mas não só os jovens, não se sentem representados e isso não é um sentimento, isso é expressão de uma realidade. Os estados onde está a maioria do povo, trabalhador inclusive, estão completamente subrepresentados. Às vezes, quando a gente faz esse debate, aconteceu isso num debate na Bahia, o companheiro diz assim, ah, mas, Misa, se aumentar São Paulo, então, daí o Nordeste vai se prejudicar mais ainda. Nós lá do semiárido, eu expliquei companheiro, você acha que é o Nordeste, que é o povo do Nordeste que está bem representado? ou ao contrário são as oligarquias que oprimem vocês, que junto com a porquesia industrial estão deixando o povo ficar subrepresentado? Então, a fazer a reforma política e fazer essa reforma não é dizer que os problemas no país se resolverão, porque as reformas profundas que precisam ser feitas, elas não não se resolvem com a reforma política. Mas a reforma política é o primeiro passo, é um passo necessário para abrir o caminho para que as reformas profundas que estão, estavam latentes até junho e que emergiram a partir de junho para que as reformas profundas para avançar nas conquistas sociais possam ser concretizadas. E isso não é uma situação em que nós, no Brasil, nós não vivemos uma ilha. E nós estamos vendo por todo o canto que as pressões do capital financeiro internacional que sediado no Departamento de Estado estadunidense, as pressões sobre todos os países para avançar no ataque aos direitos conquistados e bloquear conquistas de novos direitos, essas pressões avançam. Foi lembrada a questão da taxa de juros. É verdade que a Dilma diminuiu. agora é verdade também que ela já subiu. Tudo de novo. E quanto mais o governo cede a uma pressão, mais pressão ele vai sofrer. Nós estamos vendo agora uma coisa que não é pouca coisa, que é o ataque à Petrobras. E o ataque à Petrobras tem um alvo que o José Serra faz questão de deixar claro o tempo todo. não dá para aceitar o regime de partilha para a exploração do pessoal. O modelo tem que ser o mesmo modelo do Fernando Henrique com sessão. Então, essas pressões se elevam numa situação em que as inscrições compõem esse quadro. E aqui eu quero voltar ao problema mencionado do Supremo Tribunal Federal. quero falar em particular do caso do Mensalão. Independente da opinião que cada um aqui possa ter sobre o episódio que suscitou o Mensalão, independente de que partido for, eu, no meu caso, sou pela libertação imediata dos companheiros do partido que estão presos e pela anulação da ação penal e acho que foi uma fraude o julgamento, o que eu quero dizer é o seguinte, a ação penal 470 agora é contra o PT, mas não se engane, é uma ofensiva do Supremo Tribunal Federal contra o conjunto do movimento operário popular organizado. É a judicialização da política ou a politização do judiciário como mecanismo inclusive das classes dominantes que via as urnas não conseguem recuperar o terreno perdido e ela não pode mais admitir uma política de valorização do salário mínimo. O STF faz parte desse dispositivo. Por isso eu quero me associar amplamente com a caracterização do Sérgio que não tem nada mais vergonhoso desse país do que um tribunal que reconhece através do seu presidente que extrapolou na condenação de um dos condenados para tirar o direito ao registro aberto. O que deixa até agora um dos condenados que cumpre pena sem que a justiça que determinou uma coisa seja feita. realmente o Supremo Tribunal Federal desculpem a palavra ex-recente é a instituição que em todos os golpes militares passou em colo que durante a ditadura a Vargas entregou ao campeonário e que em 2010 ratificou a anistia aos faturadores reconhecendo a história do crime conexo. Então o que nós estamos vendo no país é uma combinação de uma situação para pressionar para que a gente não possa avançar e a campanha do plebiscito ela tem que ser um fator que ajude a botar as coisas aonde as coisas devem estar. a reforma política por uma constituinte olha nós estamos vendo a ofensiva agora na Venezuela e a ofensiva na Venezuela evidentemente é para atacar tudo o que foi a conquista dos anos do governo Charles inclusive uma coisa que é caríssima para a classe superária venezuelana que é a lei da organização do trabalho que chama Lotte que dá muito direito agora aquelas conquistas na Venezuela que são mais profundas muito mais profundas do que as conquistas no Brasil começaram com o Charles chamando a constituinte uma vez ele o Corrêa chamou a constituinte o Evo Morales chamou a constituinte e no Brasil nós temos uma dívida que era devolvida para o povo chamar o constituinte para que o novo nesse caso agora sistema político possa começar a dar os primeiros passos para fazer as reformas profundas a campanha ela está pegando eu tenho tido a oportunidade de fazer atividades em vários lugares em São Paulo fora de São Paulo ela tem problemas ainda e em particular é bom que a CUT está aqui é bom que a Contrax está aqui porque assim você ainda ajuda e em particular o movimento sindical ainda não está completamente engajado como poderia e deveria embora a posição da CUT é de total apoio ao previsito mas ela está pegando ela está pegando na juventude ela está pegando no movimento popular e ela está pegando porque realmente esse país precisa de uma saída nós não vamos passar um ano de tapete vermelho nós vamos passar um ano de uma polarização cujo centro do problema é se o país vai ou não avançar a ofensiva contra os trabalhadores e a nação ou se o país vai ou não avançar em direção à mudança então eu queria aproveitar esses quatro minutos primeiro para dar para vocês o calendário importante da campanha 7 de maio o movimento do Sem Terra como vocês sabem todo ano faz uma jornada de luta pela reforma agrária esse ano a jornada do MST vai do dia 28 dia 1 ao dia 7 de maio e vai haver marchas que vão para as capitais e no dia 7 de maio em discussão com a campanha do plebiscito em todas as capitais vão ser organizados atos pela Constituinte eu não sei se na Baixada tem uma dinâmica própria ou se a Baixada se associa à capital mas eu queria deixar esse dia do calendário para vocês segundo dia segundo segundo dia de calendário 17 de maio 17 de maio a plenária nacional do movimento que normalmente é composta de representação dos comitês estaduais mas não impede ainda mais porque em São Paulo que cada comitê regional possa também se fazer representar e por fim dia 24 e 25 de maio é o curso dos mil que é uma atividade da campanha de formação que pretende reunir mil ativistas para a partir daí proliferar os comitês na base as atividades de rua para ganhar para ganhar a maioria dos que estão buscando uma saída para o dia 1 a 7 de setembro pelo menos 10 milhões que é o nosso objetivo mínimo votar sim a nova constituinte para fazer a reforma do sistema político brasileiro porque como disse o Lula que às vezes fala muita coisa que eu discordo mas ele falou uma coisa certa na entrevista que ele deu para os blogueiros é preciso uma reforma política nesse país só que é o contrário da natureza desse congresso fazer a reforma só uma constituinte ou seja deputados livremente eleitos com a única e exclusiva tarefa de reformar o sistema político e soberana portanto não submetido a nenhum outro poder porque a constituinte de 88 estava submetida à presidência da república José Sagre só um constituinte exclusivo e soberano pode fazer essa reforma e aí eu preço licença a vocês a campanha é uma campanha de frente única aonde todos que concordem que é necessária uma constituinte e que a pergunta do previsível é essa tem no seu lugar seja de que partido for sem partido seja de que entidade for sem entidade o quadro da campanha de frente única é isso e no seu interior se desenvolvem cada um livremente as suas opiniões então eu queria ou as suas atividades terminar a minha fala retomando a ligação com o que é adito do Lula que é verdade Lula tem razão sou uma constituinte e pode fazer a reforma muito bem esse ano nós temos eleições e se tem um sentimento que predomina na sociedade todas as pesquisas mostram é o sentimento de mudança e se tem uma candidatura que pode responder sim a esse sentimento de mudança é a candidatura do PT na minha opinião e se tem uma necessidade para que as mudanças sejam feitas a necessidade é a constituinte então a candidatura reeleição tem que responder positivamente a nossa campanha com esse objetivo inclusive um ato convocado por ambos por ambos setores inclusive o Raimundo Bonfim é um dos que convocam o ato vai ser realizado em São Paulo dia 10 de maio agora no clube Transmuntano que eu quero deixar quem quiser o convite para estar presente é isso obrigado